Finalizando, rapidamente, a nossa coreografia pra sua música. Vamos lá? Poderoso chefão, poderoso chefão Dei champanhe, tem caviar, chegou o patrão Todo mundo, desafio na barge, é o vivo Poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Passei o de jantim pra relaxar Deve pra bem transar, tire foto pra postar Desafio na barge é sucesso Chegou o Lorde, a curtição também convida Poderoso chefão, poderoso chefão Dei champanhe, de caviar, chegou o patrão, papai Valeu, Diego! Obrigado aí! Nós temos que agradecer A gente brinca, mas fala sério, gente, um beijo Vamos alguma coisa aí, tá? Aí, ó A moça rolando aí de fundo, ó Essa é nossa, lá de casa Eu não sei como eu te colo nessa bagaça E essa aqui? Aqui eu não é 32, a 25 é a de fora Ó, ó, aqui ó É treinamento de goleiro Opa! Treinamento de goleiro Pode estar aí, pode poste Pode estar aí, ó Também, ó Aqui ó, ó Ó o goleiro, treinamento de goleiro É futebol e música, esporte e música Ó, aqui É futebol e música Eu sou um sim É treinamento de goleiro Série Limitada É súm de laranja essa bagaça Obrigado a todos, terça-feira que vem, a partir das 10 horas, estaremos de volta com novidades. Diego Guardão, Alô Marcelo da padaria, Marcelo da padaria, Marcelo da padaria, Marcelo da padaria, você, Thalito News, a rocha gordinha, vem, a rocha gordinha, a barriga, obrigado gente, rap é compromisso, rap é compromisso, fica emocionado, você vai ter hoje, a rocha, obrigado Thalito News, meu Deus do céu, Thalito News, 24 horas, no ar, que progresso é esse, o presidente subiu, um no quis vinho, rapaz não, se a próxima vez você mexe aqui, pô, é só pinga, você é louco, ué, minha mãe falou assim, você foi pra uma entrevista ou é pro bar? Eu acho que você foi pro bar, eu tô gastando mesmo, acabou minha bateria, acabou tudo,